Uau 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 O outro tem uma boca só Ihhhhh Ele morreu Eca Até morreu ele Uau 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 Mamãe! Vamos rodar ela aqui Ihhhhh Ela só quer morrer Toda Eu vou te dar Um 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 Ele vai ver ela até aquecer Pronto Mamãe Mamãe A gente que já abriu alguma semente aqui Mamãe Tia Mamãe Tia Um 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 Nossa, elas são bem fortes. Mamãe! Não enganei! Vamos! Vamos lá! Vai destruir tudo! Bastante! Você tem um militar pra mim. A comida que se escutou, A comida que se escutou, A comida que se escutou. Olha só. A comida que se escorou, E a comida que se escutou. Essa é a minha. A unha tá dormindo. Não acorda mesmo. É na casa de dorme. Eu vou ir com a minha mãe. Ela tá morta. Tá muita morta. Tá muita. Ela só morreu. Ela morreu. Ué, ué, ué. É sempre assim. Eu nem tô vivendo assim. Eu vou ir lá. Eu tô com a minha mãe. Eu vou virar aqui. Eu vou virar aqui. E aí Bum, bim, 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 bum, bum. Is, ta pisando na senhora. Mamãe, apie essa por favor. Biasa, 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 por favor.